As danças se quebrem sem o meu corpo enxergar. Cortas e correntes se quebrem sem o meu corpo amarrar. Salve o Corinthians. Pense bem, o sul tem que ser salvo, porque aqui é rico e aqui é o Corinthians. Uma nação tão mais abrindo do que o nosso cidadão. Todos os outros, todos os outros, tentando gritar, vai de mão, vai. Pense bem, o Corinthians não desiste. Não há do outro, não se arrim, não deixe de acreditar. Falta de acreditar, a nossa fé é o seguinte. Nossa fé é a alvo negra. Nosso santo é forte. Pelos nossos camados, já passaram por há dois fenômenos. A música pode passar até o fim, só perto do mar, que vem e o camado é a vida dela. E se defender com a nossa base, o arco é que não vão faltar. E de início, esses também vão faltar. São dois mundiais, uma libertações, cinco campeonatos brasileiros, três pélvulas no Brasil e 27 paulistas. Provando que aqui em São Paulo não tem mais que ninguém. E agora, temos um estado que trabalha na nossa história. Deixamos a fazidinha e temos lá de tudo mais do que o produtivo. Tem tempo que mexer no diário. A casa do todo o coletivo sonhou. E fazemos questão de volta. A cada jovem, para o que o caso, o cheiro, o rio, 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 o rio e 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 o rio e o rio. E a saúde da doença. Valeu, pessoal.